Machucou o Aban Machucou a filhinha, a cabecinha Não sei se você está filmando Aqui, tá? Não Cuidado, calma aí Cuidado, que aí Ó Nossa, como ela se joga Imitando os animais Imitando, imitando um velhinho A Luísa A coisa para ela subir Imitando os animais Pode deixar nada Aí ele falou contigo Pode deixar, Célia É ruim, hein? É Já fez umas aqui É Já fez umas aqui Imitando os animais Imitando Imitando a filha Imitando os animais Imitando o que você quiser A avó está aqui para isso Eu vou cabelo Eu vou cabelo disso Agora a vovô A vovô quer pular Dá um coro No teu vovô Dani, põe ela no chão Para ela subir outra vez Para eu filmar Dani Vamos botar ela no chão Para ela subir Vamos botar ela no chão A Célia vai filmar também Ela tira Pula, pula, fulguinha Pula Pula, fulguinha Pula, dá, dá Dá de olho, né? Dormindo Quando o alvo aconteceu Eu sonhei a fulguinha E ela me mandou Pula, fulguinha Pula, dá, dá Pula, fulguinha Pula, dá, dá Aumento o som da caixa E que tá bom demais Sou um jacaré Sou um jacaré Ninguém quer brincar comigo Então vou dar do pé Eu sou jacaré Eu sou jacaré Não temos tempo Se você não liga Não tem tempo Todo mundo pulando Com gostosão Aqui faz Sou um jacaré Sou um jacaré Amorzinha dela Como é que faz o jacaré, Carol? Como é que faz o jacaré, Carol? Vou ver a bateria toda É? Toda Tô sinando, tô sinando muito Aí conta rápida Não tinha acabado também Todo mundo dançando E vai, vai, vai Dança, Carol Sou um jacaré Sou um jacaré Quem quer dançar comigo Então vou dar do pé Ela adorou então, né, Dani? Esse é o que mais estranho É É Ô jacaré Dança, Carol Tô indo Vazinho Tô indo